Toda vez que eu vejo alguém procurando por emprego, você não tem noção da agonia que eu fico. Eu fico pensando, cara, como é que a pessoa perde o tempo dela procurando emprego? E aí eu me lembro de várias experiências ruins que eu tive ao longo da minha vida. Eu lembro que eu acho que foi a primeira vez que eu trabalhei numa empresa como funcionário. Eu acho que eu tinha uns 18 anos de idade, era uma empresa de web designer, né? E aí eu era o web designer da empresa. E aí eu me lembro que eu peguei e fui fazer um site e eles me deram um prazo de 15 dias para fazer aquele site. E aí eu me recordo que eu fiz o site em apenas, sei lá, 24 horas ou 48 horas, o site já estava pronto. Ou seja, eu terminei meu trabalho muito antes do esperado. E aí o que foi que aconteceu na hora que eu fiz isso? Não aconteceu nada. E foi aí que eu descobri. Poxa, mas por que diabos eu vou investir o meu tempo numa empresa, em um lugar que não valoriza a meritocracia? Que não valoriza o meu esforço? Porque eu fiz esse site em dois dias, cheguei para o meu chefe e falei, olha, o site está pronto. Toma aqui o site. E aí eu achei que eu ia ganhar algo mais por conta disso. Só que ele falou, ah, bacana, então faz o segundo site. E aí eu fiz o segundo site muito rápido. E aí eu falei, acabei. Ou seja, meu trabalho de um mês eu fiz em dois ou três dias. E ele falou, olha, está aqui mais um site. E aí eu percebi que os meus colegas ao redor, eles faziam um site por mês ou dois sites por mês. E sendo que provavelmente eles eram tão bons quanto eu, ou melhores do que eu. Só que eles sacaram rapidamente que não valia a pena você trabalhar rápido, porque você não ia ganhar nada com isso. E a partir desse dia, eu era muito novo, eu falei, caramba, que perda de tempo você trabalhar para alguém. E aí eu tive outras experiências, e aí você vai entendendo e vai vendo como realmente o mundo funciona. Então quando hoje alguém fala para mim, caramba, eu estou desempregado, eu estou atrás de um emprego. Eu falo, gente, essa é a pior forma que existe de você ganhar dinheiro. Porque você fica refém de várias situações. Quando você está dentro de uma empresa, você acaba que você é refém, né, por exemplo, de toda aquela burocracia interna. Tanto faz se é uma empresa pública ou uma empresa privada. Você vai ter que participar de toda essa burocracia. Você vai ter que, por exemplo, dar satisfação para o seu chefe. Você vai ter briga entre os funcionários. Vai ter aquele cara que é um babapia, que senta ao seu lado, né, que você não tem muito o que fazer. E tem alguns amigos que trabalham, peraí, a gente vai ver o passado. Você tem, por exemplo, algumas empresas públicas, e tem alguns amigos que trabalham em órgãos públicos, que chega lá, o cara fica durante 10 anos trabalhando, se esforçando. Aí chega um cara novo, fica amigo do chefe, né, e aí é indicado pelo chefe a ficar no cargo de liderança, que o cara ficou durante 10 anos trabalhando. E eu falo, caramba, como é que a pessoa se presta a esse tipo de papel? Isso é revoltante. E sempre que eu escuto uma história dessa, eu falo, caramba, graças a Deus que eu descobri isso muito cedo. Muito rápido eu vi que isso era furada. Então, você tem que ver isso, você tem que entender que você trabalhar para os outros, que você ir atrás de emprego, você está sendo, na verdade, passivo à sua vida. Você tem que ser protagonista na sua história. Você não pode depender das outras pessoas, você tem que escrever a sua própria história. Então, quando você procura emprego, você está sendo passivo. Você está esperando o que os outros vão achar de você, como é que os outros vão julgar você. E você vai esperar o resultado dos outros. Então, por exemplo, quando você procura emprego, você tem que provar alguma coisa, tem que provar onde você se formou, você tem que ter uma série de comprovações. Então, se você quer trabalhar em uma grande empresa, eles vão cobrar uma série de requisitos. E muitas vezes, você é muito bom, por exemplo, webdesigner, você é muito bom em vendas, mas você não tem lá no seu currículo que você fez um MBA em vendas em Harvard, ou qualquer merda assim. Mas você tem resultado. Então, às vezes, você fica refém de uma série de coisas que não valem a pena, que são simplesmente inúteis. Você está sendo passivo. Você está esperando os outros controlarem a sua vida. Você está esperando os outros decidirem o seu futuro. Isso não faz a menor, não faz o menor sentido. E sendo que a partir do momento que você é dono da sua história, você é protagonista da sua história, você coloca todo o seu conhecimento, toda a sua habilidade, para gerar alguma renda. Só que a gente precisa entender que a gente não foi criado dessa forma. A gente foi criado para ser passivo. O colégio, toda a nossa carreira, carreira de vida, foi toda desenhada dessa forma. A nossa família fala, olha, você tem que arrumar um emprego. Os nossos professores, a gente estuda durante o primeiro, o segundo grau inteirinho, para fazer um vestibular. Existe coisa mais passiva do que procurar emprego? Existe coisa mais passiva do que um vestibular? Existe coisa mais passiva do que um concurso público? Não existe. Não existe nada mais passivo do que isso. Você não está sendo protagonista da sua vida. Você acha que você está sendo. porque você se esforçou, porque você estudou, mas você está agradando o mercado. Você não está criando um mercado para si. Você está se adaptando ao que as outras pessoas criaram para você. Então você fica ali estudando durante anos, para passar no concurso, para chegar lá dentro. E aí? Para você ser passivo lá dentro. Para você ser coadjuvante da vida lá dentro. Para você ter que esperar a decisão dos outros. Para você seguir, dançar a dança dos outros. Ou seja, você estudou vários anos, entrou no concurso, entrou no órgão, chega lá dentro o seu chefe. As decisões dele não têm nada a ver com o que você imaginava. Você não tem liderança nenhuma lá dentro. Você não manda em nada lá dentro. E para você mandar em alguma coisa, às vezes tem que jogar um jogo sujo, tem que jogar um jogo que você não acredita. Então você está sendo coadjuvante da vida. Você está sendo passivo da vida. Agora, a partir do momento que você é empreendedor, que você é autônomo, que é o futuro. O que é o futuro da humanidade? O futuro da humanidade é um grande B2B. Business to business. São empresas oferecendo serviços para empresas. Seja você como pessoa jurídica, ou seja, você sozinho, como microempreendedor individual, como autônomo, prestando serviço para uma outra empresa. Isso é o futuro da humanidade. São empresários prestando serviços para empresários. Aí você pode ter uma grande empresa. E dentro dessa grande empresa, você vai ter microempresas fornecendo serviços para a sua grande empresa. Mas você trabalha sempre B2B. Esse modelo de funcionário, de empregado, tende a morrer. E junto com ele, tudo isso que constrói esse modelo, que é a educação, até o nosso próprio modelo social, modelo de sociedade, tende a mudar por conta disso. Porque esse modelo passivo, ele vai ser substituído por máquinas ou pela tecnologia. Então hoje, por exemplo, ao invés de eu contratar um cara que vai mandar uma secretária, eu simplesmente crio. Ou então eu contrato um serviço de automação de e-mails. Eu contrato um sistema que hoje você consegue uma secretária virtual. E esses serviços vão ficar cada vez mais automatizados e cada vez mais baratos. Se você não sabia, hoje já existe o sistema de secretária virtual que você paga 9 dólares por mês. Só para você ter uma ideia no que isso está se transformando. Então, se você age de maneira passiva, você vai ser trocado por um robô. Você precisa entender isso. E no momento que você é empresário, que você é empreendedor, que você é autônomo, você... É claro que você também não é o dono de tudo, o dono do seu destino. A única pessoa que você deve alguma coisa é o seu cliente. Ele é o seu patrão. E também existem clientes que são chatos, que são inconvenientes, que vão te incomodar. Mas pelo menos você pode decidir o seu destino. Você pode, por exemplo, devolver o dinheiro para o seu cliente. Você pode simplesmente acabar o contrato. Você tem muito mais mobilidade na sua vida quando você escreve o seu próprio destino. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de assinar e favoritar o canal. De conhecer e comprar o meu último livro, que é Marketing e Inovação para Socialistas. Ou seja, para qualquer pessoa entender. Vou explicar por que a economia austríaca é tão importante no processo de inovação. E por que o marketing é o futuro de tudo. O livro ficou bem legal, bem bacana. Está aqui na descrição do vídeo. Você pode comprar ele. E você pode também agora assinar a minha lista VIP. Você vai ganhar um e-book novo. que eu acabei de criar. Que são os 10 segredos do Facebook. Eu conto a história da minha visita ao Facebook lá na Califórnia e Palo Alto. O que foi que eu aprendi dentro da empresa. Ficou bem legal esse book. E para isso basta assinar a lista VIP que está aqui na descrição do canal também. É isso aí. Até mais. E claro, entro no meu site de sucesso.com para você ver todos os serviços que eu presto. Você me procura. Meu nome é Roberto Pantoja no Google. E aí eu tenho tudo o que eu faço na minha vida. Está lá. E aí você pode conhecer todos os meus trabalhos. E aí estão aparecendo agora vários bloquinhos aqui. Tem o meu curso de anarcocapitalismo. Na minha playlist também tem o curso de empreendedorismo. E você tem aqui do lado os meus outros vídeos para você conhecer. E o meu site para você ver meus serviços. É isso aí. Valeu. Até mais.